Olá, tudo bem? Talvez você já seja um cientista de automação industrial e especialista também na norma. Para ter uso de qualidade, para que você venha a crescer com uma pessoa boa noite, bem-vindo a mais um sistema elétrico de potência, sistema elétrico de consumo. Abaixo deste vídeo também, você pode contactar. Então fique com mais um vídeo, dando continuidade ao vídeo. Espero você lá. Estamos então nesta videoaula falando um pouco mais. O curso NER35 é um curso exigido. Fique com Deus. Abraço. Fique com Deus.